Música 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 Sim, senhora Sim, senhora Peraquitos, peraquitos Põe o meu Sim, senhora Ince, senhora Peraquitos 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 Tchau, tchau, tchau Música Temos um compromisso mais, vamos a Tatauca, lhe mandamos um saludo, uma feliz Navidad e um próspero ano 2023, que todas as bendições esteja conosco e conosco, graças! E a música de São João, que se vem para ele! É sol, é sol, é sol, é sol Fui na mão Su, su, su Animo, Animo, Animo É sol, é sol, é sol, é sol Fui na mão Su, su, su Música 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 Música